Salve família! E aí, como é que cê está? Suave! Bom rapaziada, mano, tinha esse vídeo aí, mano, guardado aqui a mó cota já, né? Foi num rolezão lá numa trilha que chama Trilha da Norte, lá em Araras, foi eu, o Lemão, o tio e o Gê, mano. Só bagunça no bagulho, acompanha aí, mano, pra não matar a saudade da CRFinha. E eu quero agradecer aí, mano, o último vídeo aí, a galera que assistiu lá e mandou mensagem positiva lá pra mim, mano. Muito obrigado, vocês são foda, mano. Vocês estão ligados que a gente nunca vai parar no bagulho. Então, mano, logo mais vai ter vídeo pra vocês aí no bagulho, sem CRFinha, mas a vida não para, né, moleco? Então é isso, rapaziada, bom vídeo pra vocês aí. Esse vídeo eu acho que já foi uns 5, 6, meia atrás já, mano. Foi uma cota já, mas ficou da hora. Bom vídeo pra vocês aí, se inscrevam no canal, deixa o like. E, mano, se vocês tiverem ideia de vídeos aí, mano, deixa aqui embaixo no comentário aí. Quem sabe não entra na minha menta aqui, eu já não desembolo no vídeo, é um toque pra vocês. Beleza? Tamo junto e é nóis, moleque. Bom vídeo aí. Uau! Eu ia atrás, eu ia atrás. Vamos, caralho! Uau, cachorro! Boa, 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 meu garoto, ensinaram meus alunos subir escada, olha, aí ó, boa, de pé na moto, aqui ó, de pé, ó, viu, valeu, Gé, ô, Gé, aqui ó, mandar um salve aí pros meus parceiros aí, ó, tamo junto, hein, bom descanso pra vocês aí, é nóis, até a próxima, ó, igrejinha, da hora, hein, mano, rapaziada, faz tempo que eu não entro nessa trilha, hein, é a trilha da norte aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo, Caju, tá fechada, tá fechada, sai, Gai, uuuh, aaaaaaai, aaaaaaai, hehehehe, tá suave, cachorro, vai aguentar? Claro, vai de uma vez, não pode parar no meio da ponta, lemão, tornadão, boa, garoto, deixa os caras andar um pouco na frente, né, rapaziada, faz de boa hoje aqui atrás deles, suave, suave, hein, por quê? Por quê? Por quê? Adil, adil, viado! Cobra aí, tio, sai daí, cobreiro, tonto! Aaaaaaah! Tu é louco? Olha, olha! Olha! Cuidado! Dá um grauzinho nela, parou, ó! Aí! Você tá vendo que tem um buraco aí? Não! Se você não vir com ela no grauzinho, você não passa aqui, velho, ó! Ô! Vai, você vai fazer isso aí à toa! Ó, dá um grauzinho nela e vem! POP! 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 Ai, que burro! TITOS C Ô! Ô! Onde você trabalha na cristã pra abrir um buraco, pra fazer encanamento? Aaaaaaah! Vou atrás do lemão, hein? Olha o lemão aí, olha o lemão aí, olha esse pó. O lemão, rapaz? O lemão, rapaz? O lemão, rapaz? Rapaziada, ontem o tio, eu enchi a cara, então eu tomei na ressaca hoje, então eu não tô daquele jeitão. Fala aí, Deus. Ah, eu, né? Cervejinha na faixa, pagou dois litros pra mim só, meu paro com isso. Bosta, rapaz, paguei, não é mentira. Mentira, ele que pagou. Travou ontem o lazarento. Vou atrás do tio agora, rapaziada. Olha, que benção. Errou! Engata ela, engata ela. Oi! Olha a azulzona, né? Ô, o cabo é grande? É! Vezinha no grau? Hehehe! Ó, vem ele. Ele é bom, tornadão! Vai, 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 vai! Acelera! Tio! Boa! E aí, galera, suave? Vamos pro meu opaixo subir agora aqui, ó. Vamos pro meu opaixo subir agora aqui, ó. Eu não entendi o que ele falou. Ô, Rabiá! Uhul! Boa, rapaziada, rapaziada, morrinho, top, hein? Vamos pro nóis. Tornadão, ó. Você viu o golpe que ela deu aí? Sim! Não assim, viado. Não assim, desgraçado. Ó, vem, Gê! Ó, Gê! Oi, galera. Tudo bem? Me chamar no Facebook. Jefferson Souza! Ó, aí, a propaganda, hein? Propaganda. Vou cobrar. Vai sair e cobrar só nesse vídeo aí, mano. Espera aí! Não sei se vocês estão reparando, mas eu tô numa ressaca, velho. Não, assim, eu tô meio umas parontas, mano. Parar assim, mano. Nem sei o que eu tô fazendo aqui hoje. Vai, rapaziada, eu vou subir pro Tornadão do Alemão, ó. Lá, Alemão! Vai, galera! Ah, aqui, ó! Rapaz, que moto gostosa. Forte, hein? Forte! Sem maldade. Forte demais. Perdeu a força, perdeu a força, perdeu a força. Aê, garoto! Feche aí, ó! Ó, ó, ó! Não! Você só errói ela aí! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! É só aquele negócio que não é para o estradão? Ah, ele bem livre, viado! Ajuda aí! Deus! Você é meu dinheiro que eu faço, hein? E aí, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ai, ó! rapaziada, segredo do morro aqui ó, joga a segunda, ó, de pé na moto, ó. Aí meus parceiros, ó, lá a cidade onde eu moro, cidade de Leme, interior de São Paulo, agora morri do desafio pra dar uma brincada a moto. O morro, lá em cima é ruim? Aqui é suave, onde você passou? Não, cachorro, nós deu no bagulho de pedra, fi. Nós deu no bagulho de pedra, moleque. Cê tá é louco! Olha que ela! Olha que ela! Boa! Boa garoto! Boa! Boa! Aí rapaziada, aqui o ruim é isso, ó. Tem que ter...